Exatamente isso que você leu. Evanilson está vendido para o Futebol Clube do Porto. Você, torcedor do Porto, que de repente está assistindo isso daqui, você vai saber também informações sobre Evanilson. E você, torcedor do Fluminense, saiba que o jogador foi negociado com o clube português, apesar do Fluminense não ter divulgado ainda o nome do clube, já é sabido uma informação inicialmente trazida pelo Marcelo Joran e depois confirmada por vários portais, inclusive o GloboSport.com, de que o jogador Evanilson, centroavante do Fluminense, autor de muitos gols e sempre gols importantes, ele não é o artilheiro do Fluminense na temporada, o artilheiro é nenê, mas ele fez muitos gols importantes na temporada, está indo embora para Portugal, na verdade já vai até na terça-feira mesmo e não joga mais pelo Fluminense. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, ainda me adaptando, mas passando já já para o meu novo estúdio, acredito que até o final da semana eu já esteja lá, nesse período de transição, mas muito obrigado, ajuda que vocês sempre me dão. Passa no Xbet também, o link vai estar aqui no primeiro comentário, você clica lá e faz o seu depósito numa casa de apostas totalmente confiável, faz o seu cadastro e faz a sua aposta lá para você se dar bem. Teremos tecolômetro, com quem mandar o comprovante para raiztricolorfluminense.com, o comprovante manda para lá que você tem chance de ganhar uma camisa oficial do Fluminense, só dependendo das suas capacidades também, caso seja um dos que participará. Vamos lá, Evanilson. O atacante foi vendido, esse vídeo tem informações, mas tem informações até certo ponto. Por quê? Porque ainda está muito nebulosa, as informações ainda estão muito nebulosas, quando se tem uma venda assim, lá para fora, você sempre fica, mas será que, quanto que foi e etc. O Fluminense anunciou que o jogador foi vendido, e antes de mais nada, é sempre bom a gente colocar a informação completa. O Fluminense não vendeu o Evanilson para Portugal, para o Porto. O Tom Bense, a Tom Bense, vendeu o Evanilson para o Porto, e no contrato de empréstimo da Tom Bense para o Fluminense, o Fluminense tinha direito a 20% do valor que a Tom Bense vendesse, enquanto ele estava emprestado para o Fluminense. O Fluminense podia dizer não, ao que parece, não tinha esse direito. Então, a Tom Bense vendeu um jogador que estava emprestado ao Fluminense, do mesmo jeito que se, sei lá, o São Paulo vender o Hudson agora, o Fluminense deve ter uma porcentagenzinha lá e não pode bloquear. Não sei, estou dando um exemplo aqui que nem faz tanto sentido assim, porque o Hudson não vai ser vendido. Além desses 20%, o Fluminense ainda tinha 10% de Evanilson que ele manteve quando perdeu o jogador no ano passado. Evanilson era jogador do Fluminense, o Fluminense se atrapalhou na renovação de contrato dele, não deu, ao que se fala, a informação que a gente tem de que o Fluminense chegou ao patamar salarial que Evanilson queria, mas não deu a ele chances no time principal, tanto quanto ele gostaria. Lembrando que na época a gente tinha jogando consideravelmente, jogaram várias vezes na reta final do ano, tanto o Lucão quanto o Pablo Diego. Evanilson só foi receber chances 10 minutinhos contra o São Paulo e depois na última partida contra o Corinthians, e aí já naquela confusão toda ele foi muito bem e assinou com a Tombense, para possibilitar inclusive isso, uma venda lá para fora. Quanto foi, por quantos milhões foi, então assim, eu já deixei claro de que, independente de qualquer coisa, a burrada foi feita lá atrás. O que está sendo feito agora não tem nenhum dedo do Fluminense, que na sua nota ainda disse que tentou segurar o jogador até o final do Brasileirão. Que para mim era o que seria o cenário ideal, falei isso daqui num vídeo já, que seria o cenário ideal, é a gente vender, ficar com uma pequena parcela do futuro de Evanilson e ainda permanecer com o jogador até o final do Brasileirão, porque esse é um problema que eu vou falar já já, esse é o maior problema de todos. A informação que vem de Portugal, não é confirmada aqui no Brasil ainda, mas a informação que vem de Portugal, da TVI de Portugal, é de que a venda ficou em torno de 9 milhões de euros. joga um para lá, outro para cá e etc. O Fluminense e os seus 30% dariam cerca de 20 milhões de reais nessa venda. A gente não sabe se o pagamento é à vista, como é que vai ser feito o pagamento, mas o Fluminense ficaria com essa parte, 20 milhões. Caso ainda tivesse 60% que tinha no ano passado e que não renovou, num cenário hipotético, o Fluminense ficaria com cerca de 40 milhões, 38 milhões, por aí. Ou seja, o Fluminense vai ficar com um pouco menos de 20 milhões, poderia ter o dobro, não teve por causa de uma atrapalhada no ano passado, um erro de avaliação. Bem, um outro ponto, que eu falei que era, além de manter até a final do Brasileirão, não conseguiu, mas era de manter porcentagem. O Fluminense negociou e conseguiu. Aí na nota do Fluminense diz que o Fluminense vai ficar com 6% dos direitos econômicos, 6% sobre os direitos econômicos da Tombense, numa venda futura. Assim, me dá a impressão, lendo o texto, de que seria 6% do valor que a Tombense vai ganhar numa venda futura. Mas não é possível que tenham mantido isso, né? Porque normalmente o clube que fica com uma porcentagem, vamos dizer, a Tombense fica com 10% e o Fluminense fica com 6% de 10%. Isso não faz sentido. Ao que parece, realmente é o que está todos os sites noticiando, mas na nota oficial não fica tão clara, tão clara sim, mas todos os portais estão noticiando que o Fluminense ficará com 6% de Evanilson da próxima venda do Porto. Aí eu não sei se é 6% da venda ou se é uma coisa que tem sido praticada várias vezes que é 6% do lucro que o Porto tiver. Ele está pagando, sei lá, vamos dizer que o Porto esteja pagando 10 milhões de euros. Se o Porto vender por 20 milhões de euros, o Fluminense não ganha 6% de 20 milhões de euros. O Fluminense ganha 6% de 10, que é o lucro que o Porto teve com o jogador. Aí não sei qual das duas modalidades que é, se é do valor inteiro ou se é do lucro. Na Inglaterra eles usam muito essa questão do lucro. Então essa é a venda. Não tem o que discutir. Não adianta reclamar agora, porque o erro de agora, agora é só a consequência de um erro do passado. E para fechar, sobre o time. Evanilson era o cara insubstituível do time. A gente sofreu as partidas que não jogou com ele, as partidas que a gente jogou com ele, mesmo com ele perdendo o gol, algumas das jogadas, ele mesmo participava da criação. E assim, meteu um golaço contra o Atlético-Guaniense, fez outro golaço contra o Desvio e contra o Palmeiras, fez gol contra o Botafogo, um gol que ninguém dava como possível para fazer, fez gol em Fla-Flu, fez gol contra o Vasco. Então assim, Evanilson foi um jogador importante ao longo do ano do Fluminense, se tornou uma peça importante, mas principalmente, independente do bola em campo, do que o jogador, de repente, está jogando para pro time, etc. Evanilson era crucial pela falta de um reserva ativo. Por que eu falo reserva ativo? Porque a gente tem Fred. Show. Tem Fred, já fez um gol, etc. Estilo totalmente diferente de Evanilson, e ainda sem condição de jogo, num Brasileirão que tem jogos atropelados. A gente vai ter dificuldade para suprir. O outro que entrou na última partida foi Felipe Cardoso. A outra opção é Marcos Paulo jogando por ali, que também não vem rendendo. Na base, a gente tem Samuel, tem John Kennedy, mas são jogadores que ainda não tiveram chance no profissional, e que são novos e tal. Tudo bem, a gente tem Luiz Henrique, tem Marcos Paulo, tem Miguel, tudo no elenco principal, que são novos também tem, mas esses jogadores ainda não tiveram nenhuma experiência a ponto de chegarem do nada sendo a resolução. Pode ser? Pode. Mas a gente não dá para confiar nisso. O Fluminense vai ter sérias dificuldades num momento crucial do campeonato. que é clássico contra o Flamengo, depois um jogo dificílimo, que está se tornando dificílimo contra o Corinthians, era para ser até mais fácil, e depois uma sequência que deveria ser a sequência do Fluminense embalar, que aí vem contra Esporte, Curitiba, Botafogo. É uma série de jogos em que o Fluminense entra como amplo favorito, e cada vez mais vai perdendo esse favoritismo, e a sequência boa para embalar vai se tornando a sequência que a gente vai ficar olhando e pensando vamos tentar jogo a jogo, vamos conseguir ganhar e etc. O Fluminense vai precisar de reposição para o lugar de Van Nielsen, e isso é claro. Os atacantes que lá estão precisam ser testados, isso é importante, se tiverem condições realmente físicas de jogar um jogo de profissional, John Kennedy e Samuel principalmente, que são os dois que estão mais perto ali de subir, precisam ser testados no time principal antes da gente achar um outro, um Richarlison, Richarlison a gente pagou um bom valor, né? Antes da gente ir procurar no mercado e correr o risco da gente pegar um Felipe Cardoso, um Lucão, porque nesse momento do campeonato, a essa altura do ano, a gente só vai achar refugio de time da Série A, que não jogou 6, 7 jogos ainda e poderia jogar pelo Fluminense, ou jogador da Série B, e que aí na maioria das vezes é incógnita. Então assim, para apostar num Danilo, mesma crítica que eu fiz à contratação de Danilo Barcelos, né? Que é uma aposta num de fora, aposta num de dentro antes. A gente não está falando aqui, eu citei esses dois, mas tem outros, da próxima venda no ano que vem que vai gerar milhões e que vai ser o jogador, igual foi o Marcos Paulo ano passado, um jogador decisivo na reta final. Vamos aguardar. Tendo mais informações sobre o caso Evanilson, as notas do jogo também, etc, eu já gravei, mas vou lançar na terça-feira porque eu estou lançando esse vídeo hoje. Então fica aí a informação. Likezinho maroto aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, você sabe tudo o que tem que fazer. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu! E aí